Fala galera ligado no RPG gameplay, quem fala com vocês é a Olipi e voltamos aqui com Destiny, vamos ver aí os vídeos do Xôrgoladão, então vamos nessa, primeiro item aí, Asas da Ruína, munição pesada aparece com mais frequência e contém mais balas em cada aparición. Bom, intelecto e força nessa cheat, uma olpinha aí boladona para você usar aí no PvE, espinha do jovem arrancara, aumenta a duração da granada de mina, ganha uma carga adicional da granada de mina, isso aqui também é muito boladão para você usar aí com seu caçador bolado, nossa, intelecto e disciplina hein, mas sim. Luz a lei da Nemesis, super gera um arm extra, revive e seja revivindo mais rápido, muito bom para usar isso aqui no Osiris né, nessa cheat, essa delícia. E uma entradora pesada aí, melhor dica de todas, essa arma aqui acho que eu usei umas duas vezes, no máximo nos 10. É, isso aqui é uma porcaria, que não merda nenhuma, desculpe. Vamos parar até o meu recado na pedala de leve, então espero que vocês gostem do vídeo, se inscrevam no canal, deixa um like se possível favorito do vídeo, qualquer dúvida ou sugestão deixa aí nos comentários, então nos vemos na próxima hein, valeu, falou. Tchau, tchau.